Por que eu não consigo lembrar o que aconteceu aquela noite? Você perdeu sua mãe em um incêndio. Talvez tenha sido melhor esquecer. Vá para casa. Você vai ficar bem. Alex, eu senti tanto sua falta. Acho que você já viu a nova namorada do papai. Me sinto tão feliz de você ter voltado. Pode ficar com a gente. Ana, me desculpe. Eu ia te contar sobre a Rachel. Quando ela se mudou? Há um mês. Ela está ajudando ele a se recuperar três vezes por noite. Escuta, Ana. Eu sei que você deveria odiar a nova namorada do seu pai, mas eu espero que possamos fazer isso funcionar. Não te ouvidos a ela. Alex, algo aconteceu. O que? Eu tive um sonho. Havia crianças. Acho que elas estavam tentando nos alertar. Sua filha meteu na cabeça que sua noiva matou sua família anterior. Olha isso. Precisamos descobrir quem a Rachel realmente é. Eu quero que pense a respeito se está preparada para ser parte dessa família. Sabe, Ana... Acho que isso não vai funcionar. Eu pensei que estava sonhando, mas não estava. Olha... Agora eu estou com medo. Minha querida Ana... Você não vai arruinar isso. Meu Deus, seu corpo de vocês. Emma, seu corpo deruck sombra. Você deve ter probabilidade? Você deve ter certeza? Transcrição e Legendas Pedro Negri